Para definir a bola de futebol eu vou começar Por definir os gomos que correspondem à construção da bola em si Vou começar por selecionar o comando polygon Eu provavelmente não o vou encontrar logo Deve estar aqui tapado no polyline Mas se forem ao separador home e clicarem aqui Vão encontrar aqui polygon Ele começa por perguntar o número de lados Eu vou indicar que são 5 Depois o centro do polígono Eu vou indicar aqui um ponto qualquer Se é inscrito ou circunscrito Portanto neste caso é bem diferente E com o orto ligado Portanto se eu tiver o orto desligado vou ter este efeito Mas com o orto ligado eu faço um pentágono com esta forma Portanto desta forma assim E vou-lhe dar uma cor para distinguir dos restantes Vou agora desenhar um dos hexágonos da envolvente Portanto eu vou novamente selecionar o comando polygon Vou indicar aqui o número de lados Neste caso são 6 E agora ele pede-me para indicar o centro do polígono Que é um ponto aqui alguns que eu não sei Mas sei um dos lados desse mesmo polígono Portanto eu clico no botão direito E seleciono a opção edge E ele começa-me por perguntar O primeiro ponto do lado do polígono Portanto será este aqui E o outro ponto do lado do polígono Que será aquele ali Portanto aqui está Vamos agora buscar o outro do outro lado E agora temos aqui fazer uma construção mais complicada Eu vou dividir o meu ecrã em dois Para se poder perceber um bocadinho melhor Aquilo que eu pretendo fazer Portanto o que eu pretendo fazer neste momento É rebater este gomo um bocadinho De acordo com esta charneira Portanto uma espécie de dobradiça E levar esta figura de encontro àquela O princípio para se fazer Portanto é bicetriz de um ângulo É fazer uma circunferência Com o mesmo raio Portanto desde este ponto E outra desde este ponto Portanto com uma abertura superior A metade da distância entre os dois Mas neste caso estamos a falar do espaço tridimensional E então temos que fazer isto de outra maneira Portanto eu vou selecionar o comando copy E vou copiar estes dois hexágonos Para cima deles próprios Portanto eu aqui tenho dois hexágonos em vez de um E vou selecionar um comando chamado revolve O revolve permite-me fazer um sólido de revolução Como é que isto funciona Portanto eu seleciono revolve Seleciono um dos hexágonos Defino E vou fazer propositadamente ao contrário Para me dar um valor errado Só para verem aquilo que acontece Portanto eu faço daqui Aqui defino o meu eixo de revolução E agora indico um ângulo de revolução Que será 90 graus E eu disse propositadamente Porque ele vai fazer para baixo Portanto isto acontece com frequência E somente utilizadores menos experientes Mas mesmo nos mais experientes Acontece isto mesmo Portanto o que eu faço é revolve Das duas uma Ou indico os pontos ao contrário Portanto este ponto e este Ou depois quando indico o ângulo de revolução Indico um valor negativo E eu já consigo fazer o revolve para o lado que eu pretendo Portanto basicamente o que ele está a fazer Vou fazer aqui um shade para se perceber o que eu estou a fazer Basicamente o que eu pretendo É obter o meu hexágono rebatido Como podem ver E agora o que eu vou fazer Vai ser o mesmo do lado lá Revolve E vou também Fazer uma revolução de 90 graus Aliás como veem eu fiz ao contrário Portanto vou fazer outra vez o revolve E vou selecionar exatamente os mesmos pontos Só que neste caso vou pôr um valor negativo Portanto e para eu conseguir um cruzamento entre ambos Portanto existe ali uma parte que é comum O que eu vou fazer agora Vai ser selecionar um comando chamado intersect E vou selecionar os dois sólidos E obtenho então uma figura Que tem aqui um ponto Que será o meu ponto chave Que é onde eu quero bater este ponto Este ponto aqui vai ter que vir de encontro àquilo Portanto Os outros dois sólidos eles desapareceram Eu deixei de ter duas linhas propostas Porque usei essas linhas na construção do sólido E aquilo que vou fazer agora vai ser rodar este sólido de encontro àquela figura Portanto eu podia utilizar o 3D Rotate Mas muito mais simples do que isso É usar um comando chamado align Portanto basicamente o que eu tenho é que selecionar este gomo Selecionar este ponto Este ponto vai se manter exatamente onde está Portanto ele pede o 1st Source Point Eu indiquei aquele ponto E agora o destino deste primeiro ponto Que é o que ele me está a pedir Specify 1st Destination Point Vai permanecer o mesmo Ele pede agora o 2nd Source Point Portanto será este ponto aqui E o segundo ponto de destino deste segundo ponto Será exatamente aquele também E agora o 3rd Source Point Que será este aqui Se fosse a 2D nós nunca selecionávamos um terceiro ponto Fazíamos sempre continuar Mas neste momento estávamos a trabalhar em 3D Portanto este ponto Vou rebate-lo de encontro àquele E cá está Então o meu gomo já rebatido de encontro àquele ponto Se repararem os pontos são coincidentes Eu posso já apagar esta figura E posso também apagar este outro gomo Com certeza repararam que eu estou em modo de Shade Portanto Flat Shade Edge Zone O que é que isso me está aqui a perturbar E provavelmente está a perturbar vocês É que eu não consigo ver os meus gomos preenchidos Isto porquê? Porque eu previamente tenho que transformar Estes dois gomos em regiões Qual é a diferença entre uma região e uma polilinha? Como vocês sabem Os polígonos são polilinhas Simplesmente as polilinhas São uma figura Que pode ser fechada ou aberta Mas estamos a reportar esta linha que aqui está Ao criarmos uma região Portanto usamos o comando Regen Selecionamos a polilinha e fazemos Enter Aquilo que nós estamos a criar no fundo É uma superfície Que é a superfície limitada por esta mesma polilinha E é o que eu vou fazer estes dois gomos Portanto vou transformá-los em regiões E vou voltar a atribuir a cor vermelha A este gomo Portanto como podem ver Isto é a minha figura vista de cima Que eu vou agora também colocá-la vista de lado Também para se perceber um bocadinho melhor Como é que Vamos visualizar o objeto E vou pôr aqui um deles visto de frente Desculpa Não era aqui Para se ter uma melhor ideia do trabalho que eu estou a produzir Agora temos que criar todos os gomos em volta deste principal E o que eu vou utilizar vai ser um comando 2D Que é o Array Ao selecionar o Array Eu seleciono Em vez do Array retangular Portanto fazer linhas ou colunas Eu seleciono Polar Array Seleciono o centro Do meu Array circular Portanto que será O centro Deste Deste polígono Há aqui uma situação Que é o facto de ele ter deixado De ser Uma polilinha E passar a ser uma região Eu já não posso usar pontos notáveis Vou utilizar aqui Um novo polígono para me socorrer Vou agora selecionar esta figura E o centro Vai ser então O centro daquela polilinha Portanto daquele polígono Que tínhamos especificado Há um bocado Que eu tinha criado Faço um preview E verifico Vou só aqui Reportar aquilo que eu fiz Portanto eu indiquei O center point Portanto o centro do meu Array Será o centro daquele polígono Indico que o método Que vou utilizar É o número total de itens Portanto serão 5 itens Em volta daquele polígono Estão aqui definidos O ângulo preenchido São 360 graus Portanto eu quero preencher 360 graus Quero rodá-los À medida que são copiados Reparem aqui no preview A diferença entre um e o outro E o ponto de base Ser em relação ao ponto original Portanto eu agora depois Só seleciono os objetos Portanto já este aqui E faço ok E cá está então A minha figura desenhada Eu vou agora apagar Novamente A polilinha anterior Se quiserem visualizar isto Desta forma Também posso visualizar Portanto eu vou pôr Outra vez aqui Agora o que eu tenho que fazer É colocar novamente Pentágonos nestes espaços Aqui vazios Vou copiar Esta figura Daqui para aqui Sem grande preocupação De rigor E agora vou alinhá-la Novamente com o comando Online First source point First destination point Portanto vai se manter Onde está E o second source point Vai passar para ali E o third source point Vai passar para aqui E cá está então A figura No seu devido lugar Agora quero criar Outras cinco em volta Novamente o comando Array Não tenho que fazer Grandes alterações Basicamente tenho que Só selecionar o objeto O ponto O center point Mantenha-se exatamente o mesmo Portanto é o centro Daquele gomo Que ali está São cinco objetos Na mesma Faço um preview Só para ter certeza Que está tudo bem Faço accept E já está Mas como podem ver O trabalho mais árduo Já estava feito Já se começa aqui A ver a bola A ganhar forma Vou agora copiar Este gomo Daqui Para aqui E agora só tenho Que fazer novamente O align Portanto isto Basicamente agora Vai ser sempre Copy align Este ponto Mantenha-se aqui Este ponto Mantenha-se ali E aquele vai ser Transportado para ali Aqui está Novamente array Novamente selecionar o objeto São cinco gomos O centro está correto Faço um preview Para ter a certeza Faço ok E agora novamente Vamos buscar estes gomos Daqui para aqui Faço um align Este ponto Vai para aqui Este ponto Vai para ali E aquele terceiro Alguns para aqui E agora novamente Um array Selecionar o objeto O centro permanece Aquele ponto Preview E faço aceitar Já se começa A ver aqui A bola A ganhar forma Vamos agora Outra vez Aos pentágonos Copiar Este Daqui Para ali Um align Este ponto Permanece aqui Second destination point Second source point Passa para Second destination point Aquele ponto ali E este ponto Vai para aqui Cá está ele Novo array Selecionar os objetos Confirmar Os pontos são exatamente Os mesmos Faço aceitar Estamos quase a terminar Faço copy Agora de um Exato novamente Vou só aqui Aproximar um bocadinho mais Faço um align Este ponto Este ponto permanecerá Ali Este permanecerá Ali E este terceiro Vai para Aqui Cá está ele Novo array Selecionar o objeto O centro já está definido Preview Accept Isto agora já se está a tornar Um bocadinho mais confuso Como podem ver E verificamos Que já só nos falta Aqui um gomo Que eu vou copiar Este que aqui está Transporto daqui para ali E agora fazer um align Este ponto Permanece ali E este terceiro ponto Vai para aqui Peço desculpa Eu bem parecia que não estava A selecionar os pontos corretos Eu vou só tirar daqui O 2D wireframe Este para aqui Este Para ali E este terceiro Para aqui E cá está Agora sim Já temos a bola de futebol Completa Portanto Vista de frente também Vista de cima Eu vou pôr novamente Tudo visualizado Numa só vista Vamos colocar isto em 3D E agora com o 3D orbit Conseguem Visualizar a bola de futebol Conforme desejamos Eu para aqui E agora Eu vou só Tchau.